Tudo bom pra vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui com a minha rosinha do sol, ó, que já começou da florzinha Tem novidades aí, ó, pessoal, ó Acabei de tomar um banho que eu tava com calorão Olha que lindo É, pessoal, acho que hoje vai vir chuva, pessoal Tá muito quente Até o céu tá escuro Olha essa aqui que eu plantei na caixinha No potinho de sorvete que tá linda, ó Olha, tá caindo já os dinheirinho em penca Bem rapidinho pra pegar E essa linda aqui, pessoal, olha Olha que lindo os cachos Dois cachos de chuva de ouro pra vocês Novidade no canteiro Foca Linda, né, pessoal? Coisa mais linda, né? Olha Chuva de ouro, nome, pessoal Lindo, né? Abre tudo Essas botãozinhas Olha essa como tá linda Essa aqui dá uma flor roxinha Coisa mais linda também Plantei ela aqui hoje na panela Ela tá bem feliz Olha essa aqui como ela adorou também Aqui, santinho Olha, ela tem aquelas coisinhas aqui que caem, ó Aqui, ó Cai, ó Aqui do outro lado Olha que linda que tá Essa suculenta Piludinha Olha essa aqui Olha Tá linda, né? Essa aqui deu flor também, ó Olha que linda que tá as florzinhas Linda, né? Tem uma fofa aqui dormindo numa cadeira aqui, ó Ela tá aqui, bonita Tô com uma preguiça nessa sombra Tá tão gostoso aqui E a minha alzinha E a minha alzinha Tô zen Essa aqui dei banho neles Tô tudo meio molhado, ó Pra eles ficarem mais fresquinhos É, pessoal Vamos ver quais as novidades Quais as novidades Aqui, ó Essa aqui acho que vai dar flor logo Porque ela tá tão Tão cheiona Encheu esse vasinho aqui, ó Bem linda E essa flor de maio também Aqui é uma mudinha Que eu ganhei, olha Acho que ela vai dar flor rapidinho Olha que linda Acho que é a flor de outubro, né? A flor de maio, né? Que tá dando flor agora, né? E tem essas diferenças, né? Pessoal, olha Feio calor, assim, sabe? Deu uma renovada no jardim, sabe? As plantas ficaram muito felizes Muito lindas Já vamos pegar uns temperos aqui Que eu vou fazer uma galinha hoje, pessoal Um frango na panela Cebola, alho, pimentão Isso aí, pessoal Vou pegar um pouquinho Esse aqui, ó Como ele tá aqui, ó Gosto tanto desse cheiro de tempero aqui Eu não boto muito Porque ele é muito forte Um pouco de salsinha Olha os moranguinhos aqui, ó Olha Pra vocês não dizer que não é mentira Só molhando na água No leite, ó A água de leite Vocês viram? Olha essas saltas aqui Tá muito tão Linda, né? Olha aqui, meu Que ui, pessoal Que lindo Um amor, né? Minhas flor de erguilha Estão lindas Bem lindas, ó Bem lindas Aqui esse cacto O pessoal tá dando flor Vou mostrar pra vocês As flores que eles estão dando Que ele tá dando Olha que linda Olha Cada bolinha dessa Vai ser uma flor Olha que linda Tá linda, né? Maravilhosa Isso aí, pessoal Um videozinho rápido Pra mostrar pra vocês O meu cacto Que tá dando bastante Florilíssima Tá cheio Não dá pra ver agora Isso aí Uma ótima Uma ótima tarde pra vocês E um beijo E até mais E um beijo um beijo Del silêncio E um beijo E um beijo E um beijo E um beijo Amazon Para afamily interviews Obrigado.